Música Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Prazer, o Enar Mugdair, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, certo? E bom, antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e deixar seu like, né cara? Por favor, deixa o like aí, ajuda a nós, que tá foda, tá foda. E ativa o sininho das notificações que fica do lado do botão inscrever-se, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os dois aparelhos que saíram ontem lá da Xiaomi, certo? São dois aparelhos incrivelmente lindos e bonitos e... Nossa senhora, tudo mais um pouco, custo-benefício, nossa. Enfim, trata-se do Redmi K20 Pro e do Redmi K20. Ambos vai estar... vai estar nada, porque foi lançado ontem e não tem nenhuma loja com link vendendo eles ainda. Tá, deixa eu falar um pouco aqui sobre o K20 Pro. Ele vem com processador Snapdragon 855. Cara, 855, nenhum smartphone ainda tem esse processador. Ele tem 6GB e 8GB de memória RAM. E armazenamento interno, ele tem 3 versões de armazenamento interno. 64GB, 128GB e 256GB de armazenamento interno. Não tem menos que isso, você não vai encontrar. A tela dele tem 6,31 polegadas, com resolução fogo e demais. E ele tem um aproveitamento na tela, no painel frontal, de 91,9%, certo? Então, é basicamente a tela infinita ali. Não tem nenhum note, não tem nenhum buraco na tela ali e tal. A câmera, ela vai... é uma... aquela chamada pop-up, alguma coisa assim. Que vai ser soltada pra cima, certo? Vocês vão não estar vendo aí nem imagem que eu vou deixar aí pra vocês. E é isso. A câmera frontal dele tem 20 megapixels. E tem um... E o sensor é da Sony, certo? Tem... A traseira dele tem câmera... tem câmera tripla. O principal sensor, que é da Sony, tem 48 megapixels. O segundo sensor tem 13 e o terceiro sensor tem 8 megapixels, certo? Que mais, que mais, que mais? Ah, sem contar que ele tem desbloqueio facial na tela ali. Você coloca o dedo dele na tela e já desbloqueia. Tudo... tudo bonitinho, certo? Eu tenho uma bateria de 4.000 mAh com carga rápida de 27 watts. É... a mesma apresento no Mi 9, certo? Quem não conhece o Mi 9 vai estar aparecendo aí também. Que é da Xiaomi, certo? Da Xiaomi. Os ambos. E é isso, rapaziada. E o K20... O K20 é o smartphone ali mais básico, mas... Não deixa eu desejar porque ele tá ali na faixa de... De disputar ali com o Pocophone F1, certo? O Pocophone F1, pra quem não sabe, é um outro smartphone da Xiaomi. E... muito bom. Ahn... vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ahn... Ele tá com o processador Snapdragon 730, um pouquinho mais básico. Memória HUD 6 GB e de 8. Cara... 6 GB e 8 GB. Você vai rodar qualquer coisa na Play Store. Até o que não existe, você vai conseguir rodar, mano. Então não tem do que reclamar. E ele também tem as três versões lá de armazenamento interno. Que é 64 GB, 128 GB e 256 GB. Ahn... A... A câmera também. A câmera também tem 48 megapixels. Tem as três câmeras normais. Que nem tem no... 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 Redmi K20 Pro. Ele também tem a interface da MIUI baseada no Android 9, certo? Pra quem não sabe, é o Android 9. Mas é a interface... A interface da MIUI. MIUI é da... Da Xiaomi. Vamos ver aqui o preço deles agora. Em geral, o... O Redmi K20... Ele tem... Ele tem o mesmo tamanho do tela do... Do K20 Pro. Que é 6,39 polegadas. A memória HUD dele tem as versões de 6 GB e 8. Armazenamento interno, como eu falei pra vocês. 64 GB, 128 GB, 256 GB. Ahn... Os chipsets Dragon Dragon... Qualcomm Snapdragon 630. Sistema operacional é o... Android Pie. Ahn... E a bateria também é a mesma. 64.000 mAh. E bom... O preço deles, cara. O preço deles... Pra moeda convertida. Porque... A moeda é uma tal de... Yuanes, alguma coisa assim, cara. Eu não sei pronunciar. Nunca vi essa moeda na vida. Mas, enfim... As versões com 6 GB e 64 GB... Vai estar custando... Na conversão direta... Vai estar custando aí... 1.166 GB. Se você for procurar na Amazon Prime... Você vai encontrar por mais ou menos esse preço. E quando vier pro Brasil... Ele vai estar custando no máximo aí... Uns 3.000 reais. Porque no Brasil tudo aumenta. E a versão de 128 GB com os mesmos 6 GB de RAM... Vai estar custando na faixa de... 1.224 GB. É a versão de 8 GB de RAM... E 256 GB de Amazonamento interno. O preço ainda não foi divulgado. No Redmi K20 Pro... Deixa eu ver aqui. Ele tem 4 versões, cara. 4 versões aqui. Tem... A primeira versão dele de 6 GB de RAM... E 64 GB de Amazonamento interno. A mais básica. Vai estar custando por aí... 1.458 GB. 6 GB de memória RAM... E 128 GB de memória interna. Vai estar custando aí... 1.516 GB. A versão de 8 GB com 128 GB... Vai estar custando aí... 1.633 GB. E a versão mais avançada... Aí vai... De 8 GB de RAM com 256 GB de Amazonamento interno. Vai estar custando aí... 1.759 GB. Tudo na faixa desse preço aí... Provavelmente lá fora... Não no Brasil... Lá fora vai estar custando... Menos de 2 contos... Menos de 2 mil reais. E quando vier para o Brasil... Vai estar custando... O máximo aí... Vai estar custando uns 4 mil reais. Por aí, certo? Se vocês forem... Quando chegar... Quando esse smartphone chegar no... No... Na Amazon Prime, por exemplo... Eu já vou saber o preço dele, certo? Eu já vou deixar o link na descrição... Para quem quiser adquirir... Porque... Quem adquirir esse produto... Não vai se arrepender... Porque... Ambos os produtos são bons... Eles são os dois top de linha... Não é nenhum intermediário Prime, certo? Os dois top de linha... K20 e K20 Pro... Eles batem de frente aí... Com o Poco Fone F1... E com outros smartphones da Xiaomi também... E é isso, rapaziada... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo... Se você gostou, deixe o like... Comenta, compartilha... Comenta aí o que você achou... Desses smartphones aí... Que... Os dois eu vou estar deixando... A imagem deles aí... Para vocês verem aí no vídeo... Durante o que eu estou falando... E é isso... Deixa o like... Se inscreve... E ativa o sininho... É nóis, valeu... E eu fui... E eu fui... E eu fui... E eu fui... E eu fui...